Qual de vocês que nunca foram em uma igreja, aonde você ouviu aquele pastor conservador, fundamentalista e fanático, em especial o pastor pentecostal? O pastor pentecostal é aquele pastor cheio da unção, é aquele pastor que diz xerebe, canto, lábia, súbia, derrébia. Então, quem é que não foi? Quem é de vocês que não foi em uma igreja, onde o pastor é cheio? E quando você vai ouvir essas mensagens, qual de vocês que nunca ouviu um pastor desses arrotando moralidades, arrotando santidade, condenando todos os tipos de pessoas que não fazem aquilo que eles querem? Olha pra cá que eu vou falar! O que você está pensando? São pastores homofóbicos. Onde você passa, eu e você precisamos estar blindados pelo Espírito Santo de Deus e pela Palavra de Deus. São pastores machistas, são pastores assim, desprezíveis. Mas ali no púlpito, para enganar o gado, né? Apresentando ali uma mensagem do além. O que que eles fazem? Eles se pagam ali de santão, de moralidade e tudo. Mas, pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês hoje, é o pastor aqui, que estava de fuc-fuc com um presbítero da igreja. Então, assim, pessoal, esse tipo de gente aqui, preste atenção, todas as pessoas que eu conheci, que eram cheio de moral, todas essas pessoas que gritam, Deus, Pátria e Família. O senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia pra pagar esse primeiro apatamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava pra comer gente. Essas pessoas aí você pode desconfiar, porque coisa errada tem. Então, todo moralista, toda pessoa metida a santo, toda pessoa que vive repreendendo a vida alheia, vive dizendo, ó, isso aqui é pecado, porque isso aqui Deus não permite, isso aqui, o Deus lá do céu, ele proibiu. Pessoal, foge desse tipo de pessoas. Então, eu vou mostrar pra vocês, o pastor, e assistem, compartilhem, porque esse vídeo aqui, pessoal, provavelmente ele será excluído pelo YouTube. Então, a plataforma provavelmente vai excluir esse vídeo. Por quê? Porque eu vou mostrar nesse vídeo coisas que ninguém mostrou. Que ninguém aqui na plataforma mostrou. Eu não sei porque, se o pessoal está com medo e tal, e não mostraram, não pode. Se excluir o meu canal, eu abro outro, depois abro outro, e assim sucessivamente. Não tem problema algum. Então, pessoal, eu vou mostrar só a gemidinha aqui, do abençoado aqui, do obreiro, que está aqui no varão. O obreiro que está no varão. Então, aqui está a imagem. Eu vou colocar a imagem pra vocês. Olha só a gemidinha. Ai, pastor. Ai, pastor. E olha a cara do pastor de braser. Olha a cara de alegria do pastor. O pastor que está delirando. Aí, pessoal, você pode dizer, ah, mas isso aí não é crime nenhum. Confirmo com você. Realmente não é crime. E isso aqui que estão fazendo não é crime. Isso aqui chama hipocrisia. Sabe por que que é hipocrisia? Porque essas pessoas, ainda mais da Assembleia, no caso aqui é um pastor e um presbítero da Assembleia, são essas pessoas que julgam todo mundo. São essas pessoas que são os fiscais do cu alheio. Todas as pessoas que são fiscais do cu alheio, provavelmente, 99% de certeza, ou eles dão o rabicó deles, ou eles têm muita vontade de dar. Então, assim, 99%, todas as pessoas que eu conheci, que era marido de alguém, que era irmão de alguém, que é muito preocupado com o cu alheio, que se incomoda com todo mundo, que o outro está fazendo com as partes íntimas dele, essas pessoas ou estavam saindo com outros homens, ou essa pessoa, na verdade, ele era um homossexual ali reprimido pela religião, então ele ficava com essa cobrança, com nervo, com raiva, com ódio, daqueles que faziam aquilo que ele desejava fazer o tempo todo, ou estava fazendo escondido. Então, a cara do infeliz. Então, é assim, pessoal, olha a cara do homem. E esse aqui, pessoal, é um pastor, é um deles, né, de pastores, que domingo, em vez de você, por exemplo, ir com a sua família lá em um parque, né, comer uma pipoca com as crianças, em vez de você comprar uma maçã do amor, né, para os seus filhos, ou em vez de você pegar a família, ir para o cinema, sei lá, em um restaurante, uma lanchonete, comer um lanche. Não! Você que é trouxa, você que é imbecializado pela religião, o que você faz? Você coloca aquela roupinha de igreja, que só serve para ir para a igreja, porque aquelas roupas, no geral, ridículas, na mais, no meio pentecostal, e você faz o quê? Aquelas roupas ridículas, que não dá para você usar em lugar nenhum mais, você gasta um dinheiro inútil, só para ir na igreja. Aí chega lá, né, com o dinheiro que você poderia estar passeando, curtindo a sua vida, que é a única vida que você tem. Preste atenção, a única vida que você tem, é essa que você tem aqui, na Terra. Ah, mas eu tenho uma promessa de uma morada lá no céu. Quem fez essa promessa para você? Ah, mas está na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Ah, mas é a palavra de Deus. Quem escreveu a Bíblia? Você sabe a história da Bíblia? Você sabe desde os primórdios, do início mesmo, como se iniciou, né, essa montagem da Bíblia? Você tem ideia? Você já estudou? Você já viu as milhares de contradições que tem na Bíblia? Certamente não, porque se você soubesse, você não estaria aí, em uma igreja, erguendo a mão para o céu e achando que está servindo algum ser soberano e criador dos céus e também da Terra. Enfim, pessoal, aqui, aqui tem uma foto, vou mostrar aqui para vocês, eu vou ler aqui para vocês um pedacinho da matéria, que saiu. Após a divulgação de um dos vídeos, um dos vídeos, tem mais vídeos, tá? Esse aqui é só um. E eu vou mostrar para vocês o vídeo aqui em primeira mão, ninguém mostrou, eu vou mostrar para vocês o vídeo. Lógico, eu vou ter que censurar algumas partes ali, porque o varão do pastor está para cima e o varão do pastor para cima e o presbítero só aqui, só ungindo, só ungindo o varão do pastor. É, pessoal, isso é o pessoal conservador, é, é o pessoal da família, é, é o pessoal, Deus, pátria e família. Esse aqui é o pessoal que, vocês sabem quem que é, né? Ele diz assim, ó, após a divulgação de um dos vídeos, o presbítero que é casado e pai de família, deixa eu falar com vocês aqui, é pai, é de família tradicional, tá? É, são desses, esses gados aí que ficam na rua gritando, que é da família tradicional, é, é, esse aqui é um desses que são aí da família tradicional e que da única família que pode ter aqui que eles querem montar o, o, o evangelistão, né, o paquistão aqui e eles querem montar aqui o evangelistão, eles querem ter a teocracia no nosso país, então a única família que pode ter é a família tradicional do jeito que eles querem, né? Então, o presbítero é casado e pai de família, foi repreendido por membros da igreja e acabou por entregar seu cargo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês um dos vídeos, tá? Mostrar uma parte dele. É, em sua entrevista exclusiva ao jornal O Seringal, um dirigente da assembleia relatou que o pastor afastado, e tava ali o presbítero e o pastor orando pelo povo, né, se encontra envergonhado, arrependido, mas amparado pela igreja. Interessante, né, pessoal? Vocês veem aqui, que o povo é tão cego, o povo é tão imbecializado, o povo é tão burro, que mesmo esses pastores, né, trazendo assim, uma carga sobre, sobre os ombros dessas pessoas, dominando a vida delas, pegando 10% do salário, ali, o 10% é garantido, fora as outras coisas, as outras campanhas inúteis que esses pastores criam, todas as campanhas são inúteis, pessoal, e eles, pra tirar o dinheiro do povo o máximo que eles puderem, e mesmo assim, o povo tá ali, tá amparado pela igreja, fica calmo, pastor, isso é óbvio do diabo, agora, continuando, o professor envolvido no caso, que também atua como administrador, expressou o seu descontentamento com a situação, e mencionou o que é suspeita de quem vazou os vídeos, mas que não tem como provar, estou tão abalado quanto outra pessoa do vídeo, sou uma pessoa pública, sou educador, já fiz boletim de ocorrência e tomarei providências, mas eu vou mostrar aqui, pessoal, a cara do pastor Zal, que é, glória, aleluia, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, o pedacinho do vídeo, vocês assistam, compartilhem, porque o YouTube vai excluir isso aqui, provavelmente, né pessoal, vou mostrar só um pedacinho, aqui eu, tampei um pouco a imagem, que não dá pra deixar, né, porque é muito escandaloso pra obra de Deus, inclusive vocês sabem, a Flor de Lis foi presa, outra pastora ungida, uma igreja enorme, arrecadando assim, milhões de reais na igreja, dos abestalhados, como você aí, que é religioso, que vocês gostam, vocês adoram ser imbecializado, e trouxa na mão de picareta, aí ele tá aqui, ele preparou o varão do pastor, ele tá passando, ele parece que é um óleo, não sei, é um óleo, que ele tá passando, pra ser melhor, né, ele tá pegando, no varão, são esses aqui, tá, que levam a mensagem de Deus, revelada, são esses aqui, que pregam a palavra de Deus, que vocês acreditam, né, que exista, essa palavra de Deus, são esses homens, o interessante pessoal, que Ananias e Safira, né, biblicamente falando, só porque o casal, tadinho deles, eles, na verdade, eles não roubaram, né, eles só mentiram ali, uma meia verdade, olha, a gente vendeu esse terreno, vamos colocar nos valores de hoje, vendeu esse terreno por 200 mil, né, sendo que tinha vendido por 400, e deu os 200 mil, ali pra Pedro, e Pedro, vai cair agora, morto, porque o Espírito Santo, é fulminante, o Espírito Santo mata, e vocês, são trouxas, acreditam nessas histórias, vamos lá, vamos assistir isso aqui, pra gente terminar, aqui ele está preparando, a ferramenta, ungida do pastor, agora ele vai, ele vai sentar no trono, da glória, a ferramenta, 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 Ai pessoal, é isso aí pessoal, o que eu posso dizer para vocês? Essa semana foi uma avalanche de pessoal se desinscrevendo do canal, porque eu comecei a falar verdades, porque eu comecei a mostrar para eles coisas que eles teriam que observar e criticar e analisar para não ser enganado pelas pessoas, para não ser gado, para não ser trouxa na mão de pessoas que se dizem anunciadores da palavra de Deus, e vocês acreditam, e provavelmente com esse vídeo mais pessoas vão se desinscrever, mas não tem problema não pessoal, como eu disse, se eu tiver que começar novamente, eu começo novamente, mas eu não vou deixar de denunciar essas baboseiras de religião, denunciar esse tipo de picareta e mostrar para o povo que esse negócio de, ah, tem um Deus lá em cima que está olhando para mim, olha a sua vida como ela está, quando você disser assim, tem um Deus lá em cima olhando para mim, olha para a sua vida, às vezes a pessoa está lá na sarjeta, miserável, comendo lixo, e ele fala, ah, tem um Deus olhando para mim, é um pouco cegueta, né, enfim pessoal, esse é o vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, tchau, fui, cuidado com o pastor, cuidado com o varão, hein, cuidado, né.